É um tema, apesar de muito complexo e muito problemático, é um tema tranquilo, no sentido de que a gente está olhando para frente. Quando eu dizia para vocês que vocês vão entender por que eu fui convidado para participar dessa mesa, eu acho que foi por isso. Eu me defino como um jornalista, mas, ao mesmo tempo, um arqueólogo de informação. O que eu gosto de fazer é arqueologia de informação, que é mexer em coisas que ninguém lembra mais para tentar explicar o que está acontecendo hoje. Então, quando eu tenho que fazer algum trabalho de resgate histórico, isso é o que me dá prazer como jornalista. E, nesse sentido, já escrevi um livro sobre a história da TV por assinatura no Brasil. Esse livro já está velho, ele foi escrito em 2009, quando a TV por assinatura, no modelo que a gente conhece, completou 20 anos. Mas eu acompanho essa indústria de TV por assinatura e de conteúdo no Brasil desde 1994. Eu comecei a minha carreira jornalística cobrindo isso e continuo cobrindo isso até hoje. Aliás, na mesma empresa. Entrei na faculdade, comecei a trabalhar na Tela Viva e eu atuo hoje e sou a pessoa responsável pela Tela Viva e pela Teletime. Então, a minha vida é um pouco profissional, é um pouco acompanhar para onde está indo essa relação entre telecomunicações e conteúdo, que é o tema desse painel. E, para resumir, de uma maneira muito simplificada, aquilo que talvez demandasse aqui dias de debate e de apresentações, o que está acontecendo hoje no mundo da distribuição de conteúdo, no mundo da produção de conteúdo, no mundo do consumo de conteúdo, é o efeito da não linearidade. É isso que hoje está prevalecendo e que está transformando tudo. Quando a gente fala no modelo do Netflix, quando a gente fala nos modelos dos conteúdos sob demanda, quando a gente fala na distribuição de conteúdos através do celular, tudo isso decorre desse fenômeno da não linearidade, que é um negócio que é antigo, não é novo, mas que, nesse momento, parece que encontrou, dentro do nosso contexto social, dentro das evoluções geracionais, dentro do contexto tecnológico que a gente vive, um ambiente propício para frutificar. Isso está transformando completamente o ambiente que a gente tinha até então. Então, conceitos que eram muito sedimentados, conceitos de canais de programação, conceitos de programadoras, conceitos de grade de programação, de tempo, de hábitos de consumo que eram regidos pelo tempo, perderam completamente o sentido e, hoje, tudo isso é regido muito mais pelo conceito da relevância que faz com que as pessoas queiram consumir determinados conteúdos naquele momento ou em outro momento, em um determinado dispositivo ou em outro dispositivo. Mas a não linearidade é o que prevalece em todos esses conteúdos. Isso é uma análise mais conceitual mesmo do que está acontecendo. Eu me forço sempre a tentar entender esse ambiente sobre o qual eu escrevo. E essa é a conclusão que eu tenho enxergado nas últimas análises. Mas isso tem uma consequência brutal em todos os aspectos. No aspecto mercadológico, você tem uma transformação total dos modelos de negócio. Eu acho que, hoje, muito mais, inclusive, nas empresas produtoras de conteúdo do que nas empresas distribuidoras de conteúdo, porque as empresas distribuidoras, basicamente, elas vão se tornar, já se tornaram, meios de conectividade, provedoras de conectividade, seja por IP, seja por IP wireless, seja por... Mas vão ser provedores de conectividade. As empresas de conteúdo é que a coisa mudou muito. O modelo que embasava grandes canais de programação, que era de você produzir um volume absurdo de horas de conteúdo, distribuir aquilo em vários canais, e aqueles canais serem comercializados em grandes pacotes. Então, eventualmente, um canal subsidiava o outro. Você tinha um modelo que sustentava uma cadeia muito grande. Hoje, foi substituído por um modelo como o modelo do Netflix. Não estou dizendo que esse vai ser um modelo que vai prevalecer, mas com o modelo do Netflix, em que você tem conteúdos específicos sendo consumidos. E, eventualmente, aquele conteúdo que não tem tanta relevância, acaba ficando lá para o fim da cauda longa, mas sem encontrar um modelo de viabilização econômica. Então, essa transformação para os produtores de conteúdo é brutal. A gente ainda não sabe como vai ser. A boa notícia para eles é que todo mundo quer conteúdo, inclusive as empresas de telecomunicações. Por quê? As empresas de telecomunicações perceberam que o grande problema que eles têm é distribuição de conteúdo na banda larga. É isso que está fazendo as redes congestionarem, o tráfego explodir, a necessidade de investimentos crescer. E esse é o grande driver da banda larga, é o conteúdo. Então, é o problema para eles, mas pode ser também uma solução. Então, a gente vê movimentos acontecendo. Começou em 2009, quando a Comcast, uma operadora de TV a cabo americana resolveu comprar ali a Universal NBC, que era um grande grupo de mídia. Agora, recentemente, a gente viu uma fusão de 100 bilhões de dólares, uma tentativa, ainda não está concretizada, da AT&T comprando a Time Warner, que era um grande grupo de mídia também. E outros movimentos similares certamente vão acontecer. Tem outros que aconteceram na Índia, que a gente não tem nem referências. Na Europa também, o grupo Vivendi vai e volta nesse mundo da distribuição, mas está lá, presente na Telecom Itália, o grupo Liberty. Então, você tem vários movimentos nesse sentido, de aproximação entre as empresas de telecom e as empresas de conteúdo. Por quê? O conteúdo pode ser a solução para eles. Como que vai ser feito isso, do ponto de vista de modelo de negócios, a gente ainda não sabe como que isso vai se viabilizar. E isso coloca também um problema, além do problema do ambiente de mercado, para o regulador. Ontem a gente estava acompanhando um debate tributário, sobre a lei complementar 157, que estabeleceu lá o ISS para os serviços de streaming. É um absurdo o que está acontecendo. A gente definiu ali que você vai ter uma lei que define que um serviço que é digital, tecnológico, super cool, todo mundo quer, bacana, você vai pela internet, você contrata, paga o cartão de crédito, lança uma série por semana. Às vezes tem uma série que faz muito sucesso, depois se descobre que o protagonista era um predador sexual, mas isso aí não veio ao caso. Legal. Esse serviço vai pagar 2,9% de imposto. Eles pagam menos imposto do que eu estou pagando aqui de ISS para fazer um evento aqui em São Paulo, com a minha empresa estabelecida aqui. Uma empresa que é super antiga, velha, analógica, cabo, coaxial, regulada, tem uma agência reguladora, um departamento de regulatório jurídico monstruoso para conseguir cumprir todas as obrigações, paga 16% de ICMS, fazendo a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Não, é que no caso de TV por assinatura tem uma sessão no Confas ali. Mas pode ser 25, pode ser 25, enfim. Então, assim, isso só do ponto de vista tributário. A renda larga continua nos 25, calculado por 20. Isso. Isso do ponto de vista tributário, para falar de regras de qualidade. Regras de qualidade são completamente assimétricas também. Regras de obrigações de compliance com relação a investidores, também completamente assimétricas. Então, assim, é uma situação que o regulador vai ter que lidar em algum momento. E aí, Eleanor, já está cortando o meu tempo aqui. Então, basicamente, para dizer isso, a não linearidade acabou com tudo que a gente conhecia, e agora a gente tem que reconstruir tudo do zero. E aí, Eleanor, já está cortando o meu tempo. E aí, ele vê, perdão! Pai, vamos lá! E aí, o mesmo tempo,